Oi fantasmagóricos, tudo bem com vocês, nossos membros queridos? E agora estamos indo a um palmital, onde vamos gravar um novo vídeo pra vocês. Eu já tô aqui meio caracterizada e tal, não dá pra ver minha roupa. E vamos ver como que vai ficar. A gente espera que fique bom, que vocês gostem, tá? Então é isso, dando início então a mais um vídeo dos bastidores do Fantasmagóricos. Chegamos aqui gente, no palmital. Ali por baixo, que ali tem aquela caminhão pra entrar. Deixa eu copelar pra gente fazer o resto lá. Não, deixa eu copelar. Nossa assombração. Nossa, quase cai. Agora nós vamos lá pra dentro do palmital. Mas ali parece que tá mais fácil de entrar que aqui. Eu acho que aí também. Isso tá estranho. Passa aí por aí sozinha, vai por lá. Já tá indo. Ah, por ali tá mais fácil, tá mais aberto, né? Todo mundo se matando pra entrar. Meu Deus. Eita, cuidado. Dá medo, né? Dá medo, né? Dá medo, né? Ô mãe, vou entrar, gente. Sinto muito. Agora não. Não, não. Então, vamos lá. Vai, cara, já é mais longe e vem. Para que ele parar, põe as coisas. Daí você vai ouvir o passo e vai ficar meio abismado, tá? Tá. Pronto. Pode ir? Pode. Enroscou a linha da bala na árvore. Meu Deus, caí, né? Aqui, gente, é tudo fofo. A gente pisa, a gente se filha. Já tinha que ter enrolada lá na árvore. Para desenrolar? Não, Carlos. Desenrolar, mas dar uma enrolada para ela não ficar com a roupa desse jeito. Meu Deus. Segura aqui. Peraí. Pode. Passa rápido, senhor. Olha aí. Mais para baixo, senão eu não vejo você. Daí você vai soltar tudo. Você não vai jogar, Carlos. Você vai soltar assim, ó. Você estava aqui assim, né? Você estava aqui assim. Daí você vai virar assim, ó. Daí você vai ver ela assim. Você vai soltar todas as coisas no céu e vai começar a ir para lá. Fogar dela. Aham. Aí, tá. Vai. Vai. Tá gravando? Priscila, tá gravando. Tá gravando? Ficou vermelhinho, ficou certo. Eita, não tá gravando, pai. Tá ou não tá? Não tá gravando não, pai. O que é que não tá gravando? Você juntou o foto da HBSD? Não. O que é que eu falei, né? Mas acho que não tá cheio ainda. Tá. Não, mas já tá iluminando. Negócio que tá vendo a minha bateria, né? Pai, você tem que cair daqui? Eu tô aqui pra cá. My God. Deixa eu pegar o tripé, vamos ver. Você coloca a divisão aqui, ó. Vê primeiro se o tripé vai parar em pé aí. Já tem um laguinho. Lógico. Você vai cair pro lá de baixo. Você que vai ter que passar aqui, sim. E ela pega o seu peixe e... Meu Deus. Então é melhor deixar um pouco mais de espaço pra lá. Porque você deixou bastante espaço pra cá. Fazer o contrário. Hein? Então, mas não tem problema. Não, mas não precisa fazer assim. Pode virar a câmera. Deixa de escutar. E aí vai caçar o pé dele assim. Daí ele vai pegar e vai cair. E vai tipo quebrar o pé dele, Clec. Ai. Meu Deus. Ele me avisou e tropeçou de novo. O que que vocês acham? É pra ele achar? É, só que eu acho que tem que passar que começar dali. Não tremei o negócio. Eu acho que melhor eu começar a dar. Você acha que melhor você começar a dar onde? Dar aqui. Aí eu vou pra lá, não é? Porque ali... Pode ser. Pode ser. Não, não sei. Dá pra passar ali no cantinho. Acho que não vai ser. Tá pronta? Caixa lá, Sila. Cadê a mão? Você quer filmar eu? Não, Sila. Só a mão. Só a mão que você vai ver. Estica a mão pra nós ver. Peraí, vai ficar escondido assim. Não tem não. Cata o pé dele. Mas cadê o pé dele? Não, não. Eu tenho que passar. E olha que ela tá a sua peça aqui. Como você vai fazer? Vai passar pra fazer. O ideal... Mas coisa como for que você vai quebrar, Fabinho. O ideal é você grudar e dar uma puxadinha pra trás. Tá? Eu nem sei como que eu vou cair ali, velho. Eu acho que eu vou cair de bunda desse escorregando. Não, mas como que você não pode cair agora? Olha, vai se... Ah, tá. Vai ter um corte, então. Você vai mostrar ela pegando. Ah, que é mais fácil. Então pega pra você dar só uma puxadinha assim. Vamos tentar? Desculpa aí de verdade, velho. Eu vou deixar na cena. Acho que não ficou bom, não. Não ficou bom, não. Porque não dá pra ver quase a mão dela. Vem ver pra vocês verem. Pronto. Aí, você acha que deu? Sai daí, sai todo mundo. Sai todo mundo da cena. Ah, tá. Vixe, Marinho. Hã? Tô filmando. Pera aí. Quer que eu empurro pra ficar mais alto? Não. Vou tirar esse galho aqui pra mim não. Ah, mas ele tava aí na cena. Eu vou cair de bunda e vocês correm ganhando. Tá, vai. Pode ir? Pode. Vai, então. Cara, eu caí de verdade, velho. Caiu? Tem alguma coisa lá no meu pé, velho. Fui, ó, mesmo? Deixa eu ver. Cadê? Não sei. Não sei. Ficou real. Mas cai pra trás aí, agora. Certo que você fez. Ah, você cai pra trás. Ai. Ó, você tava assim, ó. É espinho. Ai, fica de costas, assim, ó. Vai se arrastando pra lá. De costas. Você viu? Ó o que você fez, ó. Por isso que eu pisei que você foi machucado no chão, né? Foi na hora que eu pisei que foi machucado no chão. Só fui apoiar. Ó, sujou toda a falta. Sujou. Você já tava me filmando? Nossa, já machucou o conzol também? Meu Deus. Cara de dor, hein? Pronto. Agora, gente... Além de estar aqui desenvolvendo o seu lado artístico, vai fazer um hematoma... É hematoma? É. Na pele do Carlos. Deixa eu passar muita base. Tem que ser um negócio que aguenta eu pôr a meio e o tênis de volta quando eu estirar de tamanho. Carlos, como você está se sentindo? Sim. Olha, gente, não é fácil, ó. No meio do mato. Aí, tem que ficar aqui fazendo maquiais. Medo de aparecer um escorpião, sei lá, uma aranha. Mas, tudo por vocês. Tudo pelo canal. Ou pode ser o batom também. Tudo para os nossos membros. Acho que melhorou uma coisa. O batom. Então, gente, compartilhem bastante. Divulguem nosso canal. Para os seus amigos. Familiares. Pode ir? Pode. Olha o machucador. Na câmera, parece que fica mais claro. Acho que até se dá uma diminuída na exposição, já melhora. Né? Lá na edição. Vocês também podem aumentar o tom do roxo. Você vai ter que sair para lá, ó. Sem mexer da árvore para cá e nada, vai. Ou para lá. Para cá, para cá e para lá, ó. Vai acabar o cartão, gente. Pode ir? Pode. Tá bom, né? Esqueci. Não pegou a minha sombra de mexer, não? Não, não sei. Olha o que foi. Você fala. É para ir? É. É. Então, gente, acabamos a filmagem. Já estou aqui com o cabelo preso, a gente passou calor, vocês vão ver aí. Não, vocês já viram. E é isso, gente. Muito obrigada a vocês que se tornaram membros do canal. O quê? Um aparelhozinho que você falou ali. Ah, lá. A gente pirou um piso de emo, a gente lá. Achei que era um piso de emo, mas é isso, gente. Saiu de qualquer jeito aqui, a gente já trocou de tudo, mas espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E muito obrigada e beijo. Obrigada, um beijo. Tchau.